A tradição da Móveis Viva de tantos anos é resultado de estar sempre antenada nas novas tendências de decoração. Mas nunca esquecendo da sofisticação dos móveis clássicos. Móveis que são fruto de trabalho artesanal, de profissionais altamente qualificados, inspirados no que pode existir de mais bonito e funcional para a sua casa. A maioria é feita de madeira maciça. A mesa de jantar é aquele lugar onde a família se reúne para refeições incrementadas e para momentos que vão ser lembrados para sempre. Ainda mais para uma mesa assim, bonita, moderna. E esse é justamente o propósito da Móveis Viva, fazer da sua casa o melhor lugar do mundo. O mais bonito, aconchegante, confortável e único. As salas de jantar são para vários gostos. Dá para montar a base de uma mesa com as cadeiras de outra, deixando tudo do seu jeito. Você já sabe, os dormitórios são um forte da Móveis Viva. Também puder, a quer coisa melhor do que poder escolher o seu jogo de quarto do jeito que você deseja. Escolher cor, tamanho, com ou sem espelhos, modelo, divisórias. Muito bem repartidas, por sinal, é que a Móveis Viva tem fabricação própria de móveis. Aqui em Cascabel mesmo. Qualidade que não se discute. Os guarda-roupas, em especial, fazem parte do que a loja tem de melhor. Ao planejar as repartições, os espaços podem ser otimizados. E assim fica bem mais fácil organizar roupas e calçados. A Móveis Viva compõe ambientes com requinte e sofisticação que a sua família e a sua casa merecem. Faça uma visita na loja e comprove que além da qualidade e da durabilidade de cada peça, as condições de pagamento são imbatíveis.